Olá, me chamo Letícia, sou aluna de graduação em Ciências Biológicas na UEMF e hoje vim falar um pouquinho com vocês sobre o trabalho desenvolvido durante minha iniciação científica junto com a minha orientadora, a professora Marina Suzuki, onde analisamos a variação da vazão e a dinâmica de nutrientes no Rio Paraíba do Sul, em Campos dos Goitacazes. O regime hidrometeorológico em uma bacia hidrográfica pode ser alterado por mudanças climáticas ou por atividades antrópicas, como abastecimento urbano, irrigação ou geração de energia elétrica. A vazão de um rio faz parte do regime hidrológico, ela promove a renovação dos ambientes aquáticos e é responsável por mudanças em componentes bióticos e abióticos dentro do rio. A bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul abrange os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Suas águas abastecem mais de 14 milímetros milhões de pessoas e são de grande importância para a indústria na região. Por causa dessa intensa urbanização e industrialização, devemos olhar de forma mais atenta para o Paraíba do Sul, pois, dentre outros fatores, o rio recebe alta carga de nutrientes, o que pode levá-lo a um alto grau de eutrofização. Você sabe o que é eutrofização? Eutrofização é o aumento da alta concentração de nutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio, em um corpo d'água, seja este um rio ou um lago. A alta concentração de nutrientes favorece a proliferação de microalgas, que formam uma grossa camada de biomassa na superfície da água, impedindo a entrada de luz e favorecendo o processo de decomposição. Assim, consumindo uma grande parte do oxigênio disponível na água e impactando a vida das espécies que vivem ali e na qualidade da água que recebemos. Além disso, a bacia sofreu com os impactos da intensa estiagem que atingiu a região sudeste entre os anos de 2014 a 2015, sendo possível observar e sentir seus efeitos na região até 2017, principalmente no volume de vazão. Nosso trabalho tem como objetivo analisar a variação do volume de vazão entre o período de estiagem, 2014 a 2017, e o período atual, 2018 a 2019, e caracterizar a dinâmica de nutrientes, que são carbono, nitrogênio, fósforo e silicatos, e os parâmetros fisicoquímicos, que são pH, temperatura, condutividade elétrica, material particular em suspensão e oxigênio de água absorvido. Tudo isso na porção inferior do rio Paraíba do Sul, nos anos de 2018 a 2019. Esses parâmetros são importantes indicadores da qualidade da água. Para determinar os valores de vazão, realizamos campos bimensais na ponte Barcelos Martins, onde também coletamos água para análise de nutrientes e determinação dos parâmetros fisicoquímicos. Nossa hipótese era de que encontraríamos variação entre o período de estiagem e o período atual, pois o volume de chuvas na região retornou aos seus valores normais. Com isso, o volume de vazão também retornaria. O que encontramos em nossos resultados mostra que não há variação entre esses dois períodos, ou seja, os valores de vazão entre o período de estiagem e o período atual não mostram diferença. As águas de um rio têm seu volume mantido principalmente devido ao lençol freático e as chuvas. Durante o período de estiagem, sem as chuvas ou outras fontes superficiais, o lençol freático se torna o principal responsável por manter o volume superficial de água. Nossos resultados indicam que o volume do lençol freático possivelmente ainda não foi recuperado, refletindo nessa similaridade de vazão entre esses dois períodos. Em comparação a estudos anteriores, os valores médios de carbono, nitrogênio, fósforo e condutividade elétrica apresentaram aumento. O aumento na concentração desses parâmetros indica a presença da intensa atividade antrópica na bacia, como por exemplo as atividades agrícolas, que devido à fertilização está relacionada com o aumento nas concentrações de carbono, nitrogênio e fósforo, bem como os lançamentos de esgoto que estão ligados aos elevados valores de condutividade elétrica. Outro fator que contribui para o aumento é o menor volume de água no rio, o que afeta a sua capacidade de diluição dos elementos ali presentes. Os valores médios de material particular em suspensão e sílica apresentaram redução. Essas reduções indicam a ausência das altas vazões, pois as altas vazões agem promovendo a lavagem das margens, levando todas as partículas para dentro do rio. Os demais parâmetros ciscoquímicos não mostraram grandes alterações. concluímos que apesar da recente normalização das chuvas, os valores de vazão ainda estão abaixo da média e não apresentam diferença entre o período de estiagem e o período atual. A maior urbanização da bacia e a intensificação das atividades agrícolas, junto com a menor capacidade de diluição das águas águas durante esse período de estiagem, contribuem para o aumento na concentração de nutrientes e da condutividade elétrica. Isto mostra que as águas da região estão sendo fortemente influenciadas pelas atividades antrópicas, o que pode causar impacto na vida dos organismos que vivem ali e na qualidade da água que recebemos. Bom, espero que vocês tenham gostado e compreendido o trabalho. Muito obrigada! Tchau!